Vamos gravar o Fafio andando, venha mercenário, vamos falar para as pessoas, você acha que você é lagado? Veja isso, veja o Fafio, o Fafio não desiste nunca, o Fafio não desiste nunca, ande Fafio, mostre para nós, nunca mais reclame do seu celular, nunca mais reclame do seu PC, porque você não sabe o que o Fafio passa, você acha que você é lagado? Você não conhece Aloha Nabi, olha isso gente, deixa ela pular para vocês, olha, olha o pulo, não, olha ela andando, você reclama do seu celular, fala que ele é um pocket, você reclama do seu PC, você nunca deveria reclamar, veja a vida da Aloha Nabi, ela sim sofre, ela sim sabe o que é lag, você não. triste, anda parada, meu Deus, ela conseguiu dar um olé na Paola, tão lagada, mas infelizmente ela veio a óbito.